Vai crescendo, já são até mais de mil que já pediram isso. Sakamoto, nesse momento a nossa manchete principal aqui no UOL é até uma coluna do Jamil Shad falando sobre a crise diplomática que está acontecendo neste momento. Israel e ONU trocaram acusações sobre os ataques contra civis. A ONU fez um apelo para que o governo de Benjamin Netanyahu siga as regras internacionais e não ataque civis, mas alertando que o cerco contra Gaza poderia construir e constituir, na verdade, um crime de guerra. O que Jamil Shad escreve é que o governo israelense tem reagido com muita dureza e com muitos alvos. E eles insistem que os alvos não são civis, mas os dados que foram divulgados pela ONU apontam que a operação de resposta de Israel já atingiu 5 mil prédios, gerou 187 mil deslocados e deixou 610 mil palestinos sem água potável. Tem o corte também de energia e também de comida. O abastecimento de energia é suficiente para garantir a luz por apenas três horas por dia em Gaza. E a entidade ainda negocia a criação de um corredor humanitário para poder fazer com que os alimentos e remédios cheguem para a população na região. A Organização Mundial da Saúde tem denunciado ainda que a ofensiva de Israel atingiu hospitais, ambulâncias, matou enfermeiras, profissionais da área da saúde. E já se fala, inclusive, que o que Israel está cometendo pode ser considerado um crime de guerra. Como é que você tem analisado, Sakamoto, como o Israel intensificou esses ataques e a situação neste momento na faixa de Gaza? Que até, como o Jamil Shad nos escreve aí, criando aí uma crise diplomática com a ONU. É, Fabiola, eu tenho conversado, né? Eu tenho publicado, inclusive, matérias e entrevistas, eu tenho conversado com pessoas lá na faixa de Gaza, né? Pessoas que estão lá, profissionais, que estão trabalhando no atendimento. Inclusive, ontem eu falei, né? Dessa história de que o bloqueio, né? Que foi imposto, o aprofundamento do bloqueio, porque o cerco a Gaza é uma coisa já antiga, né? O pessoal que mora em Gaza até chama a faixa de Gaza da maior prisão a céu aberto do mundo, né? Então, o cerco de Gaza sempre existiu, sempre houve uma crise humanitária lá dentro. Agora, a questão é que o cerco se aprofundou, né? Israel cortou o fornecimento de energia elétrica, cortou o fornecimento de combustíveis, de alimentos, de produtos hospitalares e de medicamentos. Então, não entra esses produtos para lá. E aí, eu conversei com uma pessoa que trabalha, que é responsável pelo atendimento de hospitais e de emergências, né? Atendendo feridos. Eles falaram isso. Eu tenho quatro horas de energia por dia. Temos uma planta solar aqui, que também não vai dar conta do recado. Sem o combustível para os geradores, não vamos ter energia para as operações e mais gente já está morrendo por conta disso. Então, porque é o seguinte, o que Israel faz? Israel, ele, quando vai fazer um bombardeio, ele avisa as regiões em que ele vai ser bombardear, que vai bombardear, e avisa os moradores daquele região de Gaza para eles poderem sair e ir para outros lugares. Então, eu conversei com pessoas, inclusive, que pegaram os filhos, né? E saíram antes da casa ir ao chão, né? A questão é que você não consegue, tipo, é praticamente impossível, né? Porque o pessoal, quando instala bases, o Hamas ou outros alvos de Israel, está instalando em regiões altamente... Gaza é uma dessas regiões mais altamente, densamente povoadas do mundo, né? Tem um quarto do tamanho de São Paulo, 2,3 milhões de habitantes, é muita gente, é totalmente condensado. E o que acontece é que, quando você vai atingir, você não atinge só o alvo. Você atinge também escolas, você atingiu... Houve já escritórios da ONU que foram atingidos, os colegas meus comentaram. Lá de Nova Iorque, você tem outros... Você tem serviços de saúde, você tem um monte... Ou ambulâncias que foram destruídas, né? Prédios que são atingidos, você tem que fechar. Então, você atinge muita gente e aí acaba morrendo. Então, o que acontece é que a ONU está tentando, basicamente, o seguinte, está chegando para o governo de Israel e falar, você quer combater um grupo extremista? Não haja nos mesmos termos desse grupo extremista. Porque é o seguinte, quando um governo... O governo... Um grupo extremista, né? Que vai agir de forma criminosa, ele não tem a mesma responsabilidade de um governo, que um governo, inclusive, ele pode quebrar a Convenção de Genebra, esse acordo internacional para que haja um mínimo de respeito à dignidade na guerra. Ninguém está discutindo a questão de que Israel não vai fazer ou não pode fazer a ONU, não está fazendo essa questão de que Israel não pode se autodefender. A questão é que, nesse processo de autodefesa, ele não pode cometer um crime de guerra contra os palestinos. E aí eu entrevistei, só para terminar, Fabíola, eu entrevistei um político israelense, desculpa, palestino, né? O doutor Mustafa Barghout, ele é da Iniciativa Nacional Palestina, é médico, tudo. Conversei com ele, entrevistei ele longamente ontem, né? E ele falou o seguinte, ele também não é pró-Ramás, ele não é... ele tampouco respeita o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, só que ele falou o seguinte, ele falou, olha, na atual circunstância, o que está acontecendo, e acho que a frase dele, inclusive que eu uso para abrir o meu texto, que ele fala o seguinte, Israel acaba de declarar punição coletiva contra a população de Gaza. E eu acho que é isso que encaixa com o texto do Jamil, há uma punição coletiva instituída tanto pelo bloqueio, quanto pelos bombardeios, quanto pela iminente invasão. É claro que é extremamente deplorável esses atos terroristas do Hamas, sabe? É extremamente deplorável, a gente tem que prantear os mortos. Sakamoto, só para te falar, Sakamoto, só para te falar, essas imagens, enquanto você está falando, essas imagens são ao vivo, neste momento, da região da faixa de Gaza, que é exatamente isso que você está falando, são as imagens desse momento, dos ataques que estão sendo feitos à região, o porto de Gaza sendo bombardeado neste momento, só enquanto você fala, é importante só porque você está exatamente falando sobre isso, que não estão cessando esses ataques à região, que já é uma região que já tem muito pouco. É uma região que enfrenta uma crise humanitária muito grande. Gaza, toda vez que há um conflito entre Israel e Palestina, você tem, há incursões ou bombardeios, a gente tem milhares de mortos em Gaza, milhares mesmo. Então, você não mede a dor, a comparação pela contagem de corpos, mas é claro que a contagem de corpos na Palestina, dada a total inexistência de estrutura básica para atender a população, vai aumentar. A representante, Rainin, com o que eu falei, dos hospitais, ela falou, olha, a gente está entrando em colapso já, então você não vai ter o atendimento. Então, os mortos do prédio vão se somar aos mortos que estavam feridos e não tiveram atendimento, não tiveram operação, não tiveram nada disso. Então, o que a ONU está fazendo? A ONU está chamando, está clamando as partes envolvidas que tentem dialogar, tentem conversar. Só que para o Benjamin Netanyahu, neste momento, ele vai dar uma, ele tem que dar uma manifestação de força. O problema é que essa manifestação de força vai levar muita gente junto. E aí, a questão é, os ressentimentos colocados de ponta a ponta, que já são traduzidos aqui e ali, que já aparecem, etc e tal, vão reforçar uma terceira intifada, uma revolta popular palestina, revolta de colonos israelenses, como é que vai ficar? No final das contas, Fabiola, tudo o que está acontecendo interessa bastante aos extremistas dos dois lados, mas não interessa a paz. O Sakamoto, a gente vai receber agora...